Então vamos continuar Senta-se, compareça aqui Nós vamos falar o nome de cada um deles Pra você poder saber e ter contato Vamos lá Então, esse daqui é o Gilbert Oi, Gilbert Oi, Senta-se E esse aqui tá do lado dele, é a Lise Oi, Lise Oi, Senta-se E o que tava do seu lado é o Pedro Oi, Pedro Oi, Senta-se Então, hoje vai ser a reunião